Agora eu virei um beija-flá! Só beija-flá! Só beija-flá! Só beija-flá! Só beija-flá! Só beija-flá! Que é essa? Só beija-flá! Eu quero ver alegria! Só beija-flá! Só beija-flá! Só beija-flá! Só beija-flá! Só beija-flá! Só beija-flá! Cadê seus amigos da Margarida? Cadê o Branco Mogiado? Cadê os Emeus dous? Cadê os Emeus du glory O corаю e que você deseja ai, 2, 1, pula, pula O lado, o lado, o lado, o lado e o lado, o lado, o lado e o lado que você seguirá o que fazer. Pura, 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 hum, aí, dá. Porra, pura, 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 pura. Se quiser, se quiser, se quiser, se quiser, se quiser, se quiser. Pôr em uma de 10%. Quero ver se tem que fora, se quiser. Quero ser tu lá, vai te ver. Pula, 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 pula. Pula, 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 pula. Pula, 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 pula. Pula, 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 pula. Pula, 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 pula. Pula, 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 pula. Pula! Aí! Transcrito para todo o planeta! Por favor! Transcrito para todo o planeta! Via Facebook! Que legal! Pista e facas! É o nosso cinegraça! Que legal! Registrando tudo! Carnaval e rua! E vai da polícia! Aí! Aí! Que legal! Que legal! Que legal! Que legal! Na Estadio! Na Estadio! Na Estadio! O nosso D'Artaio! Na Estadio! Cadê os amigos da Margarida? Pula! 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 Todo mundo! Pula! 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 Vem! Inscreva! Vem! Quem não pular! Quem não pular! Vai dançando assim!